São exatamente 14 horas, me encontro aqui na CISP de Mata Grande, junto com o chefe Jairos, conhecido como Jajá, junto com o Vinícius, chefe de Católico, e vamos sair numa missão, missão essa para prender três homicidas que se encontram aqui no município de Mata Grande. Então vamos sair de dirigência e em breve daremos resultados a respeito das prisões desses elementos. A operação realizada pelo delegado Rodrigo Rocha, o capitão Miguel, onde prenderam um homicida que estava foragido em São Paulo desde o ano de 2015, ele mesmo atropelou e matou a pessoa de Josivaldo, mandado de prisão em aberto, cumprido hoje pela equipe do delegado Rodrigo Rocha, Cavalcante e o capitão Miguel. Agora vão ser custodiados aqui no Centro Integrado de Segurança Pública, o CISP de Mata Grande e caminhado.